Nós, gaúchos, sempre nos orgulhamos do nosso passado. Mas há quatro anos, decidimos nos orgulhar também do futuro. Por isso, fizemos novas façanhas. Equilíbrio fiscal, salários em dia, dívidas pagas, reformas, privatizações e os maiores investimentos da história recente. Agora o momento é outro. Fazer do Rio Grande o melhor estado do Brasil para se viver. Um lugar que mantém e atrai talentos. Que respeita e potencializa sua diversidade. Que valoriza todos e cada um. Que acredita nas pessoas e trabalha para elas, por elas e com elas. Nossa marca agora é colocar as pessoas no centro. Um estado que não apenas olha para frente com esperança, mas que constrói o amanhã com fé, paz e alegria. Porque o futuro nos une. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Governo do Rio Grande do Sul.